Os ventos fortes fizeram o jogo entre Benfica e Sporting ser adiado em Portugal. A gente vai ver aqui as imagens, algumas estruturas do Estádio da Luz se desprenderam e caíram no gramado. Olha só a situação, como é que ficou alto. O jogo acabou sendo transferido para amanhã, terça-feira, justamente por motivos de segurança. As imagens que a gente conseguiu do próprio site do Benfica, mas uma ventania, né, para poder desprender assim. Será que foram os mesmos que fizeram do Engenhão que teve problema também? Mesma turma do Engenhão. Quem sabe. Uma pena e um clássico do Benfica e Sporting acabou sendo transferido para terça-feira às 8h15, horário local.